Salve galera, tudo bom? Estúdio Bruno Ar, mais uma vez, estamos aqui eu e o Sr. Boris Feldman, tudo bem Sr. Feldman? Mais uma vez estamos aqui, eu e o Sr. Enio Greco, tudo bom Sr. Enio Greco? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos lá! Pra trazer pra vocês aí assuntos diversos sobre o setor automotivo, trazendo sempre coisas que do interesse de vocês, né? Muitos assuntos que chegam pra gente através de mensagens e e-mails de vocês aí. Só que antes da gente colocar o assunto do dia aqui, eu vou pedir aquela colaboração que a gente sempre pede pra vocês, né? Curtiu o nosso vídeo? Então, por favor, não deixa de ativar o sininho aí, né? E se ainda não se inscreveu em nossos canais no YouTube Dailymotion, por favor, faça isso porque a gente precisa. E se tem alguma sugestão, alguma ideia pra gente trazer aqui pra nossa mesa e conversar aqui com o Sr. Boris Feldman, hashtag Vroom Responde. Faça contato com a gente que a gente vai trazer o seu assunto aqui pra essa mesa. E se gostou, deixa o like, né, gente? Exatamente. Ajuda nós aí. Exatamente. Não esquece de deixar o like. Sr. Boris Feldman, o assunto, né? Nós estamos entrando aí no inverno brasileiro, que em algumas regiões é puxado, né? Mais pro sul do país. Temperaturas mais baixas e mais lá pra cima nem tanto. Mas o frio é sempre um problema pro carro. É mesmo, Boris? É verdade que no frio a gente precisa de ter alguns cuidados especiais com o carro? Sem dúvida, Sr. Penel Grego. Quais, por exemplo? Olha, muito simples. Quando chega o inverno, não aumenta só a venda de agasalhos e cobertores, não. Aumenta muito a venda, sabe do quê? Bateria. Isso. Ah, as baterias. Elas sofrem com o frio agora. Elas sofrem com o frio. Por quê? Porque a bateria fornece energia elétrica pro carro a partir de uma reação química dentro dela. Tem o eletrodo, os dois eletrodos, positivo, negativo, mergulhado em chuva, ácido sulfúrico, vamos dizer. Já tem as mais modernas, as moderníssimas é de carro elétrico, não estou falando disso. Nosso carro, aquela bateria ali. Essa reação química que fornece energia elétrica sofre com a temperatura mais baixa. Sim. Esse é que é o problema. Então ela fornece menos corrente elétrica, a amperagem cai um pouco. Então a bateria sofre um pouco porque ela não consegue fornecer toda a energia que ela deveria mandar pro motor de arranque, pros faróis, pra todo bom. Além do tombo, o coice. É. Por quê? No inverno, com as temperaturas mais baixas, não sei se você sabe, mas você abastece o tanque com um componente em estado líquido. Pode ser a gasolina, pode ser o etanol, não é? Sim. Estado líquido. Acontece que ele não vai para o interior do motor em estado líquido, porque o motor não funciona. O motor funciona com combustão, tem que queimar aquele combustível em estado gasoso. Mas para transformar o combustível de estado líquido para gasoso, isso é que faz o carburador, faz a injeção eletrônica, transforma de estado líquido para gasoso. Mas aí, com a temperatura mais baixa, os combustíveis têm mais dificuldade nessa transformação. Se a gasolina já sofre um pouco, o etanol é um deus nos acuda. O etanol dificilmente se transforma, se vaporiza, vira gás para dentro do motor, para poder o motor pegar. Então, a bateria tem dificuldade em fornecer energia elétrica. O motor tem dificuldade ainda de pegar, então é o tombo e o coice. Ou seja, o etanol, no frio, é ainda mais complicado para dar partida. E se você está tendo dificuldade para dar partida com o etanol, você vai exigir mais de quem? Da bateria. Da bateria. Quer dizer, junta a fome com a vontade de comer e dá uma lambança danada, né Boris? Dá uma lambança. E eu vou aproveitar e dar uma sugestão aqui. Você sabe que o Flex foi lançado há mais de 20 anos, foi em 2003. Nós estamos em 2024, né? Tem 21 anos que o Flex está aí. Quando o Flex surgiu, qual foi o grande problema? Pegar nas manhãs mais frias. E aí, qual foi a solução horrorosa? O famigerado tanquinho. Famigerado. Tanquinho de gasolina. Aí eu pergunto, que diabo de carro Flex é esse que tem um tanque de gasolina adicional para o carro pegar demais? Mas era assim. A tecnologia foi evoluindo e hoje ficaram, restaram pouquíssimos carros com esse famigerado, como diz o Wynn, tanquinho de gasolina. E esse tanquinho de gasolina é um problema. Porque a gasolina fica lá parada um ano, de um inverno até o outro. No inverno seguinte, a gasolina já não é mais gasolina. Pode esgotar e botar uma gasolina nova, senão não vai virar mesmo o motor. Bom, e qual que é a solução, mesmo com os carros, com a tecnologia, que já reduziu bem o problema do carro pegar nas manhãs mais frias, ainda tem esse problema. O que você deve fazer? Se você tem um carro Flex, seu tanque tem etanol, esquece do tanquinho, esquece das outras tecnologias. Põe gasolina. Gasolina? É. Tem etanol no tanque? Mistura gasolina. Não vai quebrar seu motor não. Bota quantos? De 25%, mais ou menos 25% de gasolina. Já ajuda a fazer o carro funcionar mais rápido. Funcionar mais rápido com aquela gasolina. Vou contar para vocês, pouca gente sabe. Nos Estados Unidos tem cargas etanol. Sim. Eles chamam lá de E-85. Em São Paulo eles falam E-85. É, exatamente. Nós é Minier. Nós é Minier, então nós falamos E-85. Não é? É. Bom, o E-85, por quê? Tem 85% de etanol e 15% de gasolina. Todo etanol vendido nos Estados Unidos, eles foram muito mais inteligentes do que a nossa. Porque você põe 15% de gasolina e não precisa de ter o sistema para o carro pegar no frio. Mas no inverno eles continuam chamando o etanol de E-85, porém em vez de 15% eles chegam a colocar 30% de gasolina. Para quê? Para atenuar o problema do carro a etanol nas manhãs mais frias. É, isso aí. O carro também sente frio, galera. O carro sofre com as consequências do frio. Inclusive, Boris, por ser frio, muita gente acaba não ligando o ar-condicionado do carro, que fica muito tempo desativado. E isso não é bom, né? O ar-condicionado é como o próprio automóvel. Ficou muito tempo sem funcionar, estraga. O carro parado quebra mais do que o carro andando. Que o carro não foi produzido, projetado, pensado para ficar parado. Ele foi pensado para funcionar. E agora ele tem outro problema. Bom, então, no inverno a dica é, cada 15, 20 dias, liga o ar-condicionado. Ainda que você não precise, deixa 5 minutos, 10 minutinhos e desliga. Lembra disso de vez em quando. Outro probleminha é, você vai ligar aquilo que você não ligava no verão, você vai ligar no inverno. É o ar-quente. Isso. Aí você liga o ar-quente e começa a cair água no seu sapato. Por quê? Porque você deixou desligado o ar-quente. E o ar-quente, em geral, são tubos de água que vem do radiador, que passa aquela água quente e sopra o ar-quente para dentro do carro, com aqueles tubinhos que trazem água quente do motor. Como você deixou o ar-quente desligado? Às vezes, um ano, dois anos, três anos, a água fica parada ali, corrói, enferruja. E faz uns furinhos, uns buraquinhos, umas fissuras, que você não percebe por quê? Porque não está circulando a água. Exatamente. Essa parada. Aí você liga o ar-quente. Deu pressão. Deu pressão, a água começou a circular, crau. É ruim, começa a vazar água para o interior. E cai, cai, do painel cai, molha. Às vezes, tem duas maneiras de molhar o carpete do seu carro. Primeira, quando o canalzinho, o dreno que leva a umidade, a água condensada do ar-condicionado, o ar-condicionado da sua casa não tem um tubinho que joga a água lá para fora, no ar-condicionado do carro é a mesma coisa. Ele desumidifica e essa água tem que ser drenada para fora do carro. Se esse dreno rompe, está uma fissura, racha, a água passa a cair no tapete do carro. É uma maneira de cair água. A segunda, quer dizer, ligou o ar para refrigerar, pode cair água. Segundo, ligou o ar quente para esquentar, pode cair água também. Exatamente. Pois é, galera, olha só. O frio, que já está chegando em várias regiões do país, em algumas já está frio há um bom tempo, exige uma atenção especial para tratar do carro. Então, fiquem ligados nas dicas do Sr. Boris Feldman, para não passar aperto no período de frio. É isso aí. Gostou de mais essa dica do Sr. Boris Feldman? Então, ativa o sininho, um joinha aí para a gente, né? E não deixe de se inscrever nos nossos canais no YouTube e no Dailymotion. E se quer mandar alguma sugestão aqui, tem alguma dúvida, alguma coisa que está cafifando aí na sua cabeça, manda para cá a hashtag VroomResponde, que o Boris Feldman de pronto vai responder aí a sua questão. E qual que é o site que cobre tudo sobre automóvel mesmo, hein? Vroom.com.br É isso aí, gente. Valeu, galera. Brigadão e até a próxima.